Todo dia a gente brilha, tanta coisa pra inventar. Você e eu, nossa família, é nóis, brincando junto para amar. E viva Rubra em família, família fofarófafá. E viva Rubra em família, família feita pra brincar. Aqui você é nóis. Família feita pra brincar. Família feita pra brincar. Família feita pra sonhar. Família feita pra criar. Por isso somos uma família criativa aqui. Criando juntos, juntas, todo mundo junto, misturado. Se conhecendo por meio da arte. Coisa linda isso, né? E hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos brincar de arte sendo outra pessoa. Nós vamos brincar com as personagens que existem dentro do teatro. Pode ser qualquer personagem, porque toda história, todo filme, todo livro tem personagens que podem ser pessoas, animais e por aí vai. Hoje nós criaremos personagens com a gente mesmo. A gente vai falar, nossa, nossa, eu gostaria de ser isso, eu gostaria de ser aquilo. E nós vamos compor esses personagens, essas personagens. O que vocês acham? Vamos nessa? Família criativa ativa! Salva de amor! Mas o que a gente precisa fazer pra brincar de personagens, Rubra? Você pode começar a inventar os seus personagens escolhendo acessórios que estão aí à sua volta, na sua casa ou onde você estiver. Tipo tecido, roupa, óculos, chapéu, maquiagem, esse tipo de coisa. E quando a gente começa a experimentar todos esses elementos misturados e se olha na frente do espelho, a gente começa a enxergar esses personagens aparecendo. Cá entre nós, é muito divertido. Uau, Rubra! A gente vai fazer como os atores e as atrizes no teatro, no cinema, experimentar ser diferente? Isso aí, Flimps! Você sabe, né, que a gente pode escolher personagens que já existem. Tipo o Curupira, Yara, a Cuca, o Saci e por aí vai. Mas hoje nós vamos criar os nossos personagens e improvisar o que eles vão falar. Vamos começar? Encontrando acessórios! Esse é um momento muito gostoso e divertido. Porque você pode sair pela sua casa ou por onde você estiver procurando, olhando objetos, acessórios, instrumentos que te inspirem a criar, a compor personagens. Você pode experimentar aqui e ali, olhar na frente do espelho, pedir para alguém olhar para você e ir compondo o seu personagem para você se divertir com tudo que você escolheu e com você mesmo. Aos poucos vão aparecendo ideias dentro da nossa cabeça e a gente vai experimentando. Depois de escolher e experimentar os acessórios, nós vamos brincar com o corpo e a voz dos personagens e descobrir quem é esta figura e o que ela faz. Compondo a personagem. Para a gente compor o nosso personagem, a gente pode experimentar com o nosso corpo maneiras de andar, de se comportar, como o rosto mexe, a perna, a mão, os braços. E assim a gente vai dando postura para eles. E também tem a voz da personagem. Vamos experimentar? Ei, Flips, eu adoro ser sua amiga. Ei, Florips, eu adoro você também. Não fiquem com os ciúmes, não. A Irish cana-lava da Branham. Rosa. Nossa, rubra, parecia até outras pessoas. Eu até te confundi. Você vai ver agora o que acontece quando a gente junta todos os elementos. Apresentando personagens. Fada dos sonhos. Esta fada libera todos os sonhos de amor. Esse é o espantane do medo. Show medo. Basta você aqui, ó. Não, 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 não. Temos também o catador de pensamentos preciosos. Nós temos cada preciosidade dentro da gente, pensando coisas lindas. E tem também a bruxa da risada. Adoramos rir. Ai, Rubra, eu quero até ficar amigo desses personagens. No próximo bloco eu quero ver eles improvisando, hein? Aqui você é nóis. Família feita pra brincar. Aqui você é nóis. Agora que nós juntamos acessórios, voz e corpo, e a gente já sabe o que essas personagens fazem, nós vamos brincar de improvisar as falas. Isso vai ser tão divertido. Improvisando as falas. Respirem e soltem. E quando eu falar, três, dois, um... Esta varinha mágica do amor rosa vai liberar todos os seus sonhos de amor para você sonhar entre amigos e família, mas principalmente com você mesmo. Atenção! Sonhos de amor liberar... Cinco, quatro, três, dois, um... Amor e sonhos de amor ativados. Eu sou o espantário do medo Toda vez que o medo chega perto de alguém eu faço um... Bastas! Chegas! Sai pra lá! Quando o medo chegar perto de você olhe para o medo olhe para o medo mande um beijo para ele mande um beijo para o medo mande um beijo para o medo e fale tchau! Bastas! Vá para onde você veio quer dizer vá para onde e de onde você veio Eu sou um pouco atrapalhado o espantalho do show, medo Bastas medos! E lembre toda vez que você sentir medo lembre do espantalho do medo Boa! Sensacional! Sensacional! Sensacional pensamentos! Agora criem os seus capacetes de captação de pensamentos preciosos! Brincadeira é muito divertida eu adoro os meus amigos a minha família ao máximo os meus professores são bacanas demais eu adoro desenhar, criar e... CTRL ahahahahaha e e i e e e uu Eu sou a bruxa ahahahahah da risada a bruxa que comenta que todos fiquem felizes E a alquimia maior é fazer rir. Ai, que exagerado, não precisa rir assim. Rubra, eu estou amando essa bruxa e todos os outros personagens. Quero ser amiga de todos. A sua casa pode ser uma fantástica fábrica de personagens. Comece a olhar a sua volta para criar a sua família de personagens criativos. Brincadeira de mão com palavras. Brinco de ser meus amigos e eles brincam de ser eu. Penso um pouco como eles e eles pensam como eu. Brinco de ser meus amigos e eles brincam de ser eu. Brinco de ser meus amigos e eles brincam de ser eu. Penso um pouco como eles e eles pensam como eu. Brinco de ser meus amigos e eles brincam de ser eu. Sabia que a gente cria sonhando que os nossos sonhos podem virar desenhos ou histórias? Linda adora ser humana, mas ela gostaria de ter um pouco de superpoderes, de fazer um pouco de mágica. Então ela fecha os olhos e se imagina sendo uma bruxinha, podendo fazer vários feitiços legais. Nós chegamos no final, mas não termina, porque afinal de contas você tem uma fantástica fábrica de personagens na sua casa e dentro de você. Até a próxima! Viva Ruba!